Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Final Fantasy 5, a quem fala é o Jefferson. Abração aí para todos os inscritos mais uma vez. Eu upei aqui os personagens para o level 5. E bora agora explorar o Santuário do Vento. Princesa Helena O que está havendo? O vento de repente parou e os monstros vieram furiosos ao Santuário. E quanto a papai? O rei Tycoon subiu para o último andar, mas ele ainda não faltou. Alguma coisa deve ter dado errado. A sala do cristal é no último andar, vamos lá. Faris, valeu. Bom, vamos nos curar? Esta água revitalizará você quando a beber. Princesa Helena, por favor, leve isto com você. Recebeu 5 poções. HP e MP restaurados. O cristal do vento estava sendo controlado por uma máquina. A máquina de repente parou de responder aos nossos comandos. Rei Tycoon foi para o último andar, para ver o que estava acontecendo com o cristal. Os monstros invadiram o Santuário e tivemos que correr para esta sala. Bom, nada mais a fazer aqui. Vocês me avisem aí, rapaziada. Se vocês querem também que eu coloque o nome dos itens em inglês também. Eu não me incomodo, viu, de colocar. Goblin negro. Couro. Vamos equipar aqui algum personagem. Pronto. Tenda. Fonte de recuperar HP e PV, rapaziada. Um poder sacro protege este lugar. Você pode se restaurar em tenda ou cabana e salvar o seu jogo. Vamos salvar. Eu colocarei três gameplays por dia, rapaziada. Eu colocarei três gameplays por dia, rapaziada. Andar 3. Vamos equipar. Vamos equipar. Deixa eu ver. Vamos equipar. Deixa eu ver. Na faris. Pronto. Porque simplesmente eu gosto muito dela. Eu gosto de todos os personagens desse Final Fantasy. Mas em especial, eu gosto das femininas. Todos os personagens têm uma história massa, rapaziada. Nesse Final Fantasy. E aí E aí Espada Larga Pronto? Bora lá! Quingy Raptor Bater de Asas Venceram a batalha Phoenix Down Não é uma pensão que é fácil não rapaziada do chefão, é porque eu me preparei né, porque eu subi pro level 5 Cristal do Vento O Cristal, ele foi destruído O nome dessa trilha sonora rapaziada é Prelude O Espírito do Fogo, Coragem O Espírito da Água Esperança O Espírito do Vento busca O que é isso? Não sei, são Quentes, os Espíritos dos Cristais Lena Papai Ouçam bem, vocês são os guerreiros que foram escolhidos, os quatro que possuem os Espíritos Papai O Cristal do Vento Papai O que eles são? Pedaços do Cristal Pedaços do Cristal Os Pedaços do Cristal, eles possuem os poderes dos heróis ancestrais que Duelavam entre si Duelavam entre si Cavaleiro e Monge Mago Azul e Ladrão Feiticeiro e Clérigo Pedaços do Cristal Pedaços do Cristal, estão nos dando seus poderes E agora, vamos sair? Lena Se eu me lembro bem, deve existir um portal de saída para fora do santuário por trás do altar Você gostaria de uma explicação sobre o sistema O sistema de habilidades? Eu não gostaria, rapaziada, que eu conheça Mas eu vou colocar para ficar completinho na série Final Fantasy V, o sistema de habilidades Os guerreiros escolhidos pelos cristais são presenteados com os poderes possuídos pelos heróis ancestrais Portanto Surgem as profissões Pro Usando uma profissão, cada guerreiro pode ganhar habilidades especiais daquela profissão São chamadas de habilidades Quando você escolhe uma profissão ou qualquer habilidade, seu equipamento é removido por um momento Não se preocupe, você poderá automaticamente reequipar com um equipamento ótimo Combinando profissões e habilidades com bom senso, você pode criar novos tipos de personagens Você pode criar um feiticeiro que pode pular Ou um cavaleiro que usa magia branca Como exemplo, vamos criar um cavaleiro que usa magia branca Selecione o clérigo para a profissão do personagem Não sou o que estou mexendo não, viu rapaziada É Um jogo sozinho Então, quando ganhar pontos de habilidade PHA em batalhas Poderá gastar na habilidade do clérigo branco Depois, mude a profissão do personagem para cavaleiro E selecione branco do menu de habilidades Selecione o equipamento do seu cavaleiro E agora você tem um cavaleiro que usa magia branca Mãe aí, o que está, rapaziada? Eu pretendo Dar uma evoluidinha na classe aqui de mago azul Na verdade é automaticamente quando você escolhe uma classe, rapaziada O equipamento é ajustado para aquela classe Vamos fazer o seguinte Aqui dentro Tem uma magia azul Vamos logo atrás dela Na verdade tem duas Só é difícil assim Em vez de fazer o monstro utilizar Um ponto de habilidade Vamos lá Uma área boa para conseguir essa habilidade Acho que seria aqui E aí está A primeira magia azul Soca o goblin Vamos à próxima Eu vou tentar dropar a segunda magia azul Vai ser um pouquinho chato, rapaziada Eu espero que compreendam Para cada classe de personagem A baseada Cada um tem Uma quantidade de HP considerável Para aquela classe Se eu não estou enganado Aqui é o melhor canto para achar A segunda magia azul Eu vou colocar Todas as habilidades das classes Viu, rapaziada Aqui é só colocar a defesa Pronto Aero Subimos um level Eu não vou me curar, rapaziada Porque não vai ter pressão não agora Princesa Helena A força do vento Continua a enfraquecer Nós rezamos Nós rezaremos aqui Pelo renascimento do cristal Será que a magia Que estava amplificando O poder do cristal Causou a sua destruição A força do vento Irá enfraquecer continuamente Enquanto parar Eu ouvi que os cristais Em Oorus E Karnak Tiveram seus poderes Amplificados Com o uso Da mesma tecnologia Se os cristais Foram destruídos Provavelmente acontecerá Alguma desgraça Ou seja Temos duas magias azuis Rapaziada E então Vou ficando por aqui Rapaziada Como vocês podem ver Aqui em magia Temos duas magias azuis Aero E soco goblin Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Rapaziada Na descrição Se tivermos alguma magia branca Todas as magias brancas Todas as magias negras Se tivermos Magias temporais também Invocações Espadas E músicas Então Eu vou ficando por aqui Rapaziada Vou dar um pado aqui na classe Nos vemos na próxima Tchau 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 galera Abraço Falou galera Tchau Tchau Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E não se esqueça De ativar o sininho Das notificações Tchau, tchau